Você vai rir Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixei eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Me diz que eu finjo que acredito no seu coração Conto umas mentiras pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Me diz que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Segura Brasil Oh paixão Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conto umas mentiras pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida